Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalistica, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, os sábados, vamos falar um pouco sobre o mercado e sobre a nossa estratégia do rastreador de tendências, que é o nosso carro-chefe em recomendações de médio prazo. Lembrando, pessoal, que aqui o foco é muito mais no preço do que efetivamente nas empresas. Então, quando a gente fala de médio prazo, é o que eu brinco, é o médio prazo do curto prazo, e normalmente as operações que dão certo duram em torno de 3 a 6 meses. Já deixo o convite claro pra quem não é inscrito se inscrever no canal, e o pessoal aqui do marketing postergou, pessoal, até segunda-feira a nossa promoção do cupom INDEPENDÊNCIA. Utilizando esse cupom aqui, vocês têm 20% de desconto na compra dos nossos produtos, pagando até 12 vezes no cartão e 30% no boleto à vista. Essa estratégia que eu vou mostrar hoje da carteira do rastreador, ela faz parte do nosso produto Full Trader. Todos os links, pessoal, de contato dos produtos estão aqui na descrição, que tem swing trade, day trade, long short opções, e também tem as carteiras de ações de longo prazo, dividendos, top crescimento, tem a carteira internacional, micro small cap e assim por diante. A estratégia do rastreador, pessoal, nós estamos aí com uma posição pequena de caixa ainda, que é o que eu já tinha comentado nas últimas semanas, que é a nossa menor posição de caixa desde a virada de 2020 para 2021. E apesar do mercado, pessoal, ter sido bastante instável na última semana, tivemos mais uma semana de alta, de leve alta para o Ibovespa, que acaba consolidando esse movimento no médio prazo, como a gente vai ver daqui um pouquinho no gráfico. Esse ano a carteira está com 4,58, operando um pouco abaixo aqui do Ibovespa, que está com 7% de alto, e desde lá de julho de 2017, estamos aí com 2.007% contra 86% do Ibovespa. Então, deu uma leve piorada em relação ao que estava na semana passada a estratégia do rastreador. Lembrando que aqui nós temos um filtro qualitativo, onde a gente vai buscar aquelas empresas que possam performar melhor nesses períodos mais curtos, de médio prazo, ou então empresas de recuperação. E o gráfico, principalmente de figuras técnicas, suporte, resistência, canais de alta, canais de baixa, vai nos apontar o momento de compra e o momento de venda, lembrando que o gráfico é um grande facilitador, principalmente para o momento de venda, que é onde o pessoal tem mais dúvida. Então, o intuito do gráfico é simplificar. Como eu falo sempre, o gráfico não serve para adivinhar o que vai acontecer. Eu gosto sempre de comentar isso, porque o pessoal faz uma análise errada da análise técnica. A análise técnica não serve para adivinhar o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ela serve para apontar o momento de compra e o momento de venda. Simples assim. Eu acho que é o mais importante. Além disso, o gráfico é dinâmico. O que eu passar aqui não necessariamente vai acontecer nos próximos dias. E, claro, a gente só entra em operações que têm o risco retorno favoráveis. Eu vou pegar aqui as análises do pessoal, começando com o Ibovespa, que consolida aquele movimento aqui. Se a gente der uma olhadinha de alta... Ah, Thiago, então é certeza que vai subir? Foi o que eu falei. O gráfico não serve para isso. O gráfico serve para nos apontar quando está interessante para comprar. E aqui no rompimento desse canal de baixa, ela seria uma boa compra de Ibovespa. Então mostra a tendência autista para o médio prazo no Ibovespa. Os principais pontos gráficos, 130 mil pontos para cima. E continua, caso o Ibovespa volte a cair e perca lá os 102, 100 mil pontos, a casa dos 93 mil pontos. Nós tivemos uma boa alta da Petrobras, tivemos alta dos bancos também, Vale, que acabaram puxando nas últimas semanas o Ibovespa. E temos aqui também o IVVB, já que a gente também tem recomendações de IBDRs, ou quem preferir pode comprar estoques. Nesse momento, pessoal, eu já tinha comentado que já faz um tempo que a gente zerou pensando no médio prazo, as posições lá fora, e continua a tendência de baixa aqui no IVVB. A gente tem queda do dólar e tem queda do IVVB, que é o SP em reais. Então eu tinha mostrado na semana passada a Apple, que é uma das poucas que está interessante lá fora, pensando no médio prazo e graficamente. Mas nesse momento, dificilmente a gente vai colocar algum ativo desses do exterior nessa estratégia aqui de médio prazo. Ah, Thiago, então não é para eu comprar no longo prazo? Não misturem, tá, pessoal? Aqui a gente está falando de uma estratégia de médio prazo, porque a tendência aqui primária hoje é baixista. Então eu separei aqui três, pedi para o pessoal separar três ações que nós estamos comprados para mostrar como tem ativos aí que tem uma boa tendência e a gente tem uma boa expectativa pensando no curto prazo, e mais dois aí que a gente está bem de olho e que pode ser que a gente encaminhe alguma recomendação. Lembrando, né, pessoal, que se tiver alguma recomendação, nós vamos passar aqui para os nossos clientes, tá? Começando, claro, com o Magazine Luiza, né, porque como a gente tem falado bastante do Magazine Luiza aí nas últimas semanas, o pessoal tem nos perguntado, né, e o Magazine Luiza está na mesma, né, pessoal? O SEG é que respeitando essa casa aqui dos R$5,80, R$6, tem bastante volatilidade, e é o que a gente fala, quanto mais o Magazine Luiza martelar aqui e não perder esses R$5,80, R$6, mais forte é esse ponto de suporte. Quanto mais forte for esse ponto de suporte, maior a possibilidade do Magazine Luiza dar uma pipocada para cima. Isso já aconteceu várias vezes, né, claro que nesses momentos a gente tem que ter paciência, já aconteceu da gente ficar, eu lembro o caso da Login, a gente ficou três, quase quatro meses esperando, e do nada deu uma pipocada lá, subiu cento e poucos por cento, e a gente acredita que possa acontecer isso com o Magazine Luiza também. Não é das nossas preferidas aí, pensando no longo prazo, principalmente em e-commerce, né, mas no nosso entendimento, aqui do pessoal da análise fundamentalista, não justifica, né, a empresa não mudou tanto assim, nem as perspectivas da empresa para a ação caiu 80% do ano passado para cá, e graficamente está interessante. Se por acaso voltar também a dar a possibilidade de novas entradas aí nos próximos dias, a gente reencaminha aqui a operação do Magazine Luiza, tá. Outra ação, pessoal, é Prio, né, Prio a gente entende que deveria estar em outro patamar de preço, nós temos, pensando em análise fundamentalista e macro, uma perspectiva muito boa para os preços do petróleo, né, uma das nossas principais posições em ativos de longo prazo, que está na carteira internacional, que está no portfólio de Tiago Prux, que está aqui naquela carteira top crescimento, é uma empresa petroleira estrangeira, né, se vocês viram os resultados, foi fantástico, as petroleiras todas aí lucrando bilhões, vendendo 100% acima, 80, 90% acima do ano passado, né, de 2021 para 2020, e o petróleo tem tudo aí para se encaminhar, ou quem sabe bater nas próximas semanas lá nos 100 dólares, né, isso não teve o efeito ainda em Prio, claro que a gente tem aquele enrosco ali, em relação à questão de Wahoo, mas isso tudo aí se resolvendo, PetroRio tem uma expectativa, uma perspectiva boa de voltar a subir, tá, nós já estamos comprados em PetroRio, né, nesse momento a gente não recomendaria a compra de PetroRio, só se ela voltasse aqui para a casa dos 22, né, a gente já chegou a reencaminhar mais de uma vez essa posição, tem essa linha de tendência aqui de longo prazo, né, que foi respeitada lá, já tinha sido respeitada anteriormente em novembro, foi respeitada novamente aqui em janeiro, e PetroRio não perdendo os 22 reais aqui, tá tranquilo, né, então uma empresa boa em termos de preço, e boa nesse momento em termos de fundamento também. E outra, né, pessoal, que a gente não tem uma, não gosta muito pensando no longo prazo, a gente prefere outras empresas de siderurgia ou mineração do que a Vale, né, mas a gente entendeu também que o movimento da queda do minério, que levou essa queda aqui de 40% das ações da Vale, também foi exagerado, né, a gente começou a perceber já nos últimos meses uma forte recuperação do preço do minério, e nas últimas semanas uma recuperação na produção de aço na China, isso deve continuar, fazer com que o minério continue subindo, então isso é bom pra Vale, tá, é outro ativo aqui que, a mesma coisa a gente espera que pelo menos bata lá nos 106 reais, não quer dizer que o pessoal vai recomendar a venda quando bater nos 106, a gente pode reduzir a posição, que é vender metade dela, né, e se passar reto dos 106 ali, a gente continua com as ações, e além disso, né, pessoal, a Vale formou o que a gente chama aqui de canal de alta, e esse tipo de figura é o que a gente busca, porque possivelmente a gente só vai recomendar a venda da Vale quando ela perdeu o canal de alta, muito parecido com o que aconteceu aqui, vocês estão vendo, ela estava aqui em cima dentro do canal de alta, rompeu aqui o canal de alta pra baixo, né, venda de Vale, aqui a mesma coisa, e depois que está formada essa figura aqui, é muito tranquilo, né, pessoal, aconteça o que acontecer, pode vir notícia ruim, notícia boa, não importa, estando dentro desse canal aqui, a nossa segurança dessa operação da Vale, tá, e os ativos, pessoal, que nós estamos muito de olho, né, para o médio prazo, eu já tinha comentado na última semana, Banco Inter, né, o pessoal até mandou um swing trade, acho que a operação ficou 0x0, não deu certo no swing trade, até não foi uma boa semana do swing trade, dessa última, que são operações mais curtas, né, diferente aqui do rastreador, BID, também teve uma queda bem interessante aqui, né, chegou a cair quase 80% também de julho pra cá, e suportou bem aqui nessa casa dos R$23,00, ainda que operando dentro desse canal de baixa, tá, se começar a respeitar bem aqui esses R$23,00, pode ser que o pessoal encaminhe uma compra, tentando pegar o que a gente brinca, a faca caindo no suporte, mas para pegar a reversão, ou então rompendo aqui o canal de baixa para cima, a gente pode encaminhar uma compra de BID também. Em termos de fundamento, né, pessoal, BID entrega operacionalmente, a gente entende que essa queda foi exagerada, BID, quando a gente olha em termos de negócio, tem espaço, por exemplo, para crescer no mercado americano, e a nossa expectativa, além deles terem as ações listadas lá fora, que vai deixar Banco Inter em outro patamar, até para captação de recursos, né, é que nos próximos anos aí, quem sabe nos próximos cinco anos, eles façam metade das receitas fora do Brasil, o que seria também bastante interessante, né. E outra empresa que também, a gente está muito de olho, e que está nesse movimento lateral, que o pessoal gosta bastante, é a Taurus, né. Ah, Thiago, mas está nesse movimento lateral aí, né, foi o que eu falei, às vezes a gente tem que ter paciência, tá, mas quanto mais tempo fica a lateral, e mais tempo respeitam o preço, mais importante é, porque as pessoas se lembram, né. Ah, todo mundo está lembrando, pô, a Taurus não sai de 20, não sai de 20, mesmo quem não está olhando o gráfico, se a Taurus pipoca um pouco lá para 23, o pessoal, opa, a Taurus saiu de 20, acho que agora ela vai embora, e é normal entrar o movimento de compra aqui, tá. Então, próxima desses 20 com 50, 21 reais, pode ser uma boa compra, né, até no patamar atual, porque o stop, pessoal, a perda da operação seria comprar hoje, por exemplo, a 21,50, e vender aqui abaixo do suporte, seria um stop aí na casa de 8%, a 10%, que está dentro aí da nossa média, né, pelo menos para voltar para 28, 34%, e rompendo aqui também vai embora, né. Normalmente, esse tipo de figura aqui, que até era parecido com o que aconteceu na Login, quando a gente compra aqui, ele passa reto aqui em cima também, tá. Quando dá essa, quando dá essa paulada aqui para cima, em termos de fundamento, a Taurus está muito bem, vai divulgar resultados muito fortes aí de 2021, e em breve a gente espera que a Taurus também se torne a maior produtora de armas curtas do mundo, né, lembrando que o último ranking, eu acho que é de 2020, a Taurus foi a terceira empresa que mais vendeu, os americanos continuam comprando muita arma, a Taurus está baixando o custo de produção, o dólar continua num preço atrativo, a receita gorda está lá, apesar de outros negócios que a Taurus vem fazendo, então, está um ativo bem interessante nesse momento, né, então, dando oportunidade aí, nos próximos dias é possível que o pessoal encaminhe sim, ou uma operação no Banco Inter e na Taurus, ou reforce, né, as compras, principalmente no caso ali do Magazine Luiza. Lembrando, né, pessoal, aqui tem um exemplo de uma forma que a gente passa as operações, né, no caso aqui foi uma operação que nós já tínhamos feito no Banco BTG, mandamos o preço de compra, e o preço máximo de entrada, e se nos outros dias estiver interessante para entrar, a gente reencaminha a operação. As perdas, né, pessoal, costumam durar de duas a três semanas as operações, stops médios de 8%, mas pode dar mais e pode dar menos, e a duração das operações de ganho, como eu falei, de três a seis meses, a média aqui dos melhores ganha de 60%, com uma taxa de acerto de 70%, o que que isso significa? Que na média de cada dez operações, a gente ganha em sete e perde em três, ou perde em três e ganha em sete, claro que essa média aqui varia, né, às vezes ela está melhor, às vezes está pior, as operações novas, ou as que estão em andamento no ponto de entrada, a gente passa na parte da manhã, e as de venda na tarde, aplicativo Telegram aí no nosso sistema. Tem cinco minutos na parte da manhã, ali às onze e meia, cinco minutos às dezesseis horas, dezesseis e trinta, consegue tranquilamente seguir as operações, lembrando que ela funciona como uma carteira, né, a gente faz esse gerenciamento de risco, essa diversificação, e esse é um dos motivos que a estratégia tem rendido tão bem, lembrando que tudo é avisado, tá, pessoal, o nosso cliente só precisa colocar compra e venda, o resto tudo nós avisamos. Lembrando que tem todos os resultados no nosso sistema, né, eu quero ver qualquer operação que já foi realizada, está tudo lá, né, e temos uma planilha também com operações sendo feitas em tempo real, né, uma conta real que mostra, né, como a estratégia funciona na prática. Então, uma estratégia simples, não é de giro, como um swing trade, por exemplo, esse ano a gente não recomendou até agora nenhuma venda do rastreador, para vocês terem ideia. É simplesmente o que a gente quer seguir tendências, e é uma estratégia que pode gerar resultados sustentáveis com proteção, e gráfico, né, pessoal, em termos de proteção não tem nada parecido. Eu mostro sempre esse exemplo aqui do IRB, que nós recomendamos a venda no rastreador a R$36,50, e hoje está R$3,00. Então, nós protegemos aqui com uma queda de 91%. No caso da Cielo, nós tomamos prejuízo de 5%, mas depois as ações caíram 85%. No caso da Cogna, ganhamos 18%, depois as ações caíram 78%. No caso da CVC, ganhamos 25%, depois as ações caíram 75%. Então, em termos de proteção, o gráfico é imbatível. Não esqueçam de aproveitar aqui a nossa promoção. Como eu falei, essa estratégia está aqui no Full Trader, que tem também as recomendações aí de longo prazo. Dúvidas? Links aqui na descrição do e-mail, ou então, quem preferir, deixe um áudio, uma mensagem no WhatsApp, ou no Telegram, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais! E aí E aí